Tudo bom, querida? Tudo bem, e você? Eu estou péssima. Estou péssima porque eu fui ao mercado. Aí eu fui, estava querendo roubar um pouco de croro. Qual o problema? Peguei a mamadeira da chubaquira, botei dentro. Aí o segurança viu e falou, o que é isso? Eu falei, água mineral. Ele falou, então bebe. Eu bebi tudinho. Matei a Kézia. Kézia? É, a minha lombriga. Ah, que horror! Enquanto em um bom lugar... Meu Deus! Tinha da Kézia. Agora eu vou ter que olhar pra isso todo dia. Não, ela vai e depois ela se decompõe com a chuva. Tu é tonta, né? Tonta? Por quê? Parece que eu estou mal? Não, tonta mesmo, porque pra estar investindo no canário não é possível. Aliás, o que canário tem? É mel? Não, dinheiro. Ah, tá certo. E eu já vi que você está de mau humor, viu, graça? Estou de mau humor mesmo. Mal humorada. Me conta aí, o que mais aconteceu? Porque você não contou tudo. Não, eu não contei. Eu estava no mercado, o segurança viu que eu estava mal intencionada. Eu não fiz nada, eu só tinha pegado um celular minha, um tender e um chester que está aqui atrás. Aí eu fui, guardei, ele ficou comigo aqui no caixa, né? Aí eu estava passando assim, ele falou assim... Aí ele leu o código de barra, o caixa já. Aí eu falei, é... Barra fina, barra grossa? Duas barras finas. Uma barra grossa. Uma fina. É, e aí ele me botou para correr. Mas vem cá, e essa sacola cheia aí? Você está recolhendo roupa para pobre no sinal? Não, na verdade é que eu estou querendo fazer... Eu acho tão engraçado o teu tipo, sabia? Tipo? Que tipo? O tipo de moleque vai baixar a novela para tomar conta da vida dos vizinhos. Tá bom? Ah, graça, que absurdo... Eu não faço assim. Tá, tá bom. Você tem croro aí? Claro, para quê? Eu estou querendo ver uns panos de chão, mas só está faltando branquear. Aí eu estou querendo um croro. Ô, mãe! Lá vem. Mãe! Mãe! Porra, Brite, agora não. Estava vindo de onde? Do mercado também? Que mercado? Não, porque está gritando a última vez que foi para o mercado, estava cheio de dor. Tu se abaixou para pegar os preços baixos e ficou com dor na coluna. Para, mãe, não é nada disso. Mãe, pera do céu, teve um furto na tua casa. Um furto? Ah, não. Teve. Ah, mas pelo amor... Ah, vai me dizer que me roubaram o cookie top novo que eu tinha comprado? O que é cookie top, mãe? Tu comprou cookie top, tu falou que não vai nem mais cozinhar. Não, é só para mostrar que eu sou empoderada, que eu sou dona do meu cookie. Ai, mãe, para, mãe. Eu estou falando sério, mãe. Não roubaram nada teu, varam tudo coisas minhas. Tua? Na minha casa? Se está na minha casa, não é tua, é minha. Não, mãe. É a roupa que eu toço para varar aqui na tua casa, que eu coloquei para secar no varal, nem parou tudo. Nossa, mas esse é muito estranho, né, Brite? Ô, Jamila, estranha, tu tá se metendo numa conversa de família. Que curioso, né, Brite? Tu tá falando isso, estranho, você se envolver com o Vilso e gerar uma criança, vai ser o quê? Ô, mãe, pelo amor de Deus, tu é minha mãe, tu tinha que estar do meu lado, não é do lado dela. Eu estou querendo fazer só o seguinte, o que tu tinha nesse varal? Então, mãe, o que tu tinha nesse varal? Vai. Vai. Ela fica só de olho na conversa. Vai, me deixa. Mãe, tinha minha coxa com a decorada que eu tinha, que o Vilso adora. Era nessa coxa que a gente fazíamos as coisas. Que o Vilso pegava o cavalo dele para comer a minha rainha e a gente fazia o quê? Derrubava um peão. Nossa, mas na hora que vocês conseguirem produzir um peão, vai ser checkmate. Mãe, para que você adora que a gente tira. A minha coxa. Não fica assim, não. O Vilso vai ficar para baixo. Ah, o Vilso ele está para baixo, faz de ladinho, o problema não é esse. E, ó, joga para o universo que ele há de trazer, viu? Trazer o quê? Uma coxa? Não, paciência, que é o que ele me dá para aturar vocês.